Link Games tá aqui, mandou Escuta essa, ontem eu vi um apartamento aqui em São Paulo de 30 metros quadrados por 450 mil Sem vaga de garagem Em que mundo alguém teria 100 mil dólares para comprar um apartamento de 30 metros, cara? Cara, eu falei pra vocês Eu ando reclamando pra vocês sobre o mercado imobiliário há muitos anos Eu fiz diversos e diversos vídeos criticando o Minha Casa Minha Vida O Minha Casa Minha Vida foi um dos maiores golpes dados contra a população brasileira Já falei isso, nenhuma, nem duas, nem três, já venho falando isso há muitos e muitos e muitos anos Vai ter um vídeo especial falando sobre isso daqui a um mês mais ou menos Mas a questão é Cara, o Minha Casa Minha Vida foi um golpe contra a população Vocês já pararam pra pensar sobre isso, cara? Vocês já pararam cinco segundos pra pensar sobre o que o Minha Casa Minha Vida fez com o mercado de imóveis dentro do Brasil? Cara, foi um dos maiores golpes que a população já caiu Foi um dos maiores golpes E esse golpe, e agora o que acontece? Todos os governos que queriam dar casa pra pobre, queriam ajudar o pobre a ter casa Cara, e não me entendam errado Eu moro de aluguel, tô morando de aluguel aqui Tô morando de aluguel, meu sonho é ter uma casa própria E lá na época boa, aqui não, em 2016, na época boa, o André ganhava 10, 15, 20 barão por mês Porra, meu, quer saber? Eu vou comprar um terreno, eu vou fazer minha casa Cara, eu tava feliz da vida, meu Pô, filha, filha, filha nascendo, filha crescendo, diabo a quatro, já meti outro bacurizinho junto Logo depois já meti outro bacurizinho junto Pô, cara, tava daquele jeito, irmão Tava que nem puta em dia de pagamento de quartel Entendeu? Comprei meu terreno, cara, comprei meu terreno Sabe, eu brincava aqui, comprei folha quadriculada pra desenhar nossa casa Pô, desenha nossa casa, aqui vai ser o quartinho, aqui vai ser não sei o que Olha que legal, daqui cinco anos a gente compra, amor E essa casa cada vez ficando mais longe, cada vez ficando mais longe Cada vez ficando mais longe, cada vez ficando mais longe Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Para tudo, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A inflação, André E eu falei pra vocês, eu falei pra vocês Irmão, eu tava com 500 pau na mão 500 mil reais na mão Pra comprar uma casa E eu ia comprar uma casa, só pra vocês terem uma ideia Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Vou mostrar um negócio pra vocês aqui Olha só Eu tinha Eu cometi Eu fui trocar de monitor e desligamos a luz Eu cometi vários erros Eu tinha 500 mil reais, galera 500 mil reais O dinheiro que eu juntei, cara Desde que eu abri minha empresa Juntei 500 mil reais Isso liquidez Dinheirinho na mão é vendaval, meu queridão Extrato bancário tinha que virar na horizontal pra dar uma olhada Sacou qual é que era? Não é pra tanto Calma lá, veja bem E aí o que acontece? Foi lá, gente, né? 2020 2020 Uma casa de 500 pau Várias casas ali de 120 140 metros Mas Mas O pátio Não era grande o suficiente Tinha quatro quartos Mas Mas Eram Pequenos Pequenos Vamos lá Vamos lá que essa história vai Vamos lá que essa história vai Vai aumentar 2021 Casas de 500 mil reais Olha 120 120 metros Mas novamente Pátio Muito pequeno E os três quartos E os três quartos Não eram tão bons O local era ruim O bairro não era legal Aí vai nós lá em 2022 As casas de 100 metros Eram Eram mal Eram mal localizadas E não tão boas Agora nós vamos pra 2023 Agora nós vamos lá pra 2023 As casas de 90 metros Eram mal localizadas Vocês estão entendendo Vocês estão entendendo Onde é que vai chegar isso aqui E agora em 2024 Se tem 100 metros Nem tem pátio E tem três quartos Pequenos Mas eu trabalhei em 2020 Eu trabalhei em 2020 Eu guardei 50 mil reais em 2020 Aí Eu tinha 550 mil aqui Aqui eu tinha 600 Aqui eu tinha 650 Aqui eu tinha 700 Aqui eu tinha 750 E mesmo guardando 5 mil por mês Sei lá 4 mil 5 mil por mês Eu não conseguia mais Comprar a casa dos sonhos Que era essa aqui Essa aqui era a minha casa dos sonhos Era uma casa de 120 Talvez 140 metros Com um pátiozinho Não precisa ser um pátio grande Mas algum pátio E quatro quartos Um escritório pra mim Um quarto pra mim E pra minha esposa Um quarto pra uma das minhas filhas Um quarto pra outra filha Não precisa ser Nada grande Nada grande 120 metros 150 metros 150 metros Seria um tamanho legal Não conseguia mais Não Não tinha como comprar Isso aqui E daí Nas últimas lives Eu tenho mostrado pra vocês O que aconteceu no Canadá Quando o Canadá começou A dar um monte de incentivo Pra comprar casa O mercado de casas O mercado de casas No Canadá Eu nem vou explicar Eu nem vou falar Nem vou escrever O mercado de casas No Canadá Quebrou O mercado de casas Na China Quebrou As duas maiores empreiteiras Na China Quebraram No Brasil As casas Estão no preço Tão alto Tão alto Tão alto Que tá impossível De comprar uma casa Hoje Pessoal 500 mil reais Tu não conseguir Comprar uma casa De 100 metros 120 metros O que Onde é que a gente Tá morando Irmão Você tem noção Quanto um trabalhador Normal demora Pra juntar 500 mil reais Eu demorei 10 anos Só que o que que acontece Tá todo mundo Tá todos Ó Tanto no Canadá Tanto no Canadá Quanto na China Tá todo mundo Tirando o crédito Da rua Todos os governos Estão tirando crédito Pra banco E coisa nada Pra fazer novos financiamentos E mais casas E tudo mais E o que que está sendo feito No Brasil Nesse exato momento O que que está sendo feito No Brasil Nesse exato momento Estão liberando Mais crédito Do Minha casa Minha vida O que que liberar Mais crédito Nesse exato momento Vai fazer no mercado Vai continuar subindo Os preços E tem outra coisa Digo mais Digo mais Lula fez uma coisa boa Vocês viram O que que o Lula Acabou de fazer Muita gente Não prestou atenção Nisso Mas deixa eu te mostrar O Lula Aumentou o preço De todas as casas Do Brasil Em 10 a 15% Vocês estão sabendo dessa Todas as casas Do Brasil Todas as casas Do Brasil Pequenas Médias Grandes Bem localizadas Mal localizadas Todas as casas Do Brasil Aumentaram De 10 a 15% Por causa do Lula Por causa Do Lula Vocês sabiam disso Ou não? Mas eu vou Eu vou surpreender Vocês agora Sabe por quê? Sabe como que o Lula Valorizou todo o mercado De imóveis Dentro do Brasil? Tem duas opções Aqui Imprimindo muito Dinheiro E desvalorizando A nossa moeda Portanto vale mais Mas só o número Subiu Mas o valor Não mudou Número e valor São coisas diferentes Mas ele fez uma outra coisa Ele fez uma outra coisa Ele Taxou o Aço Aço Chinês Só com a taxação Do aço Chinês Só com a taxação Do aço Chinês Todas as casas Do Brasil Que estão sendo Construídas A partir de agora A partir de junho De 2024 Vão custar De 10 a 15% Mais caras Para serem feitas Você sabe quanto Que custa um metro? Um metro Um metro De uma casa De médio padrão Sabe quanto custa? Aqui no Rio Grande do Sul Ano passado Custava 4 mil reais Um metro 4 mil reais Um metro Então qualquer casa Que tu for ver A casa tem 100 metros Só para construir Ela custa 400 mil Mais o terreno Então tu conseguia Tu consegue fazer Essa regrinha Muito fácil Graças a essa taxação Do Lula Só essa taxação O metro Da casa Foi para 4,600 4,600 4,500 Eu nem estou colocando Inflação ainda Tem que botar inflação Mais a taxação Do aço Então Eu vou te dar real Que um metro De uma casa Construída hoje Aqui no Rio Grande do Sul Aqui em Estância Velha 5 mil reais Um metro quadrado Vocês tem noção O que é 5 mil reais Um metro quadrado De uma casa Casa de médio padrão Existe a casa De baixo padrão Que é um pau e meio 2 mil metros Mas estou falando Uma casa de médio padrão Casa que tem um pizinho bacana Um reboquinho Uma coisinha bacaninha Então tipo assim Está todo mundo Tirando dinheiro Da economia Está todo mundo Tirando dinheiro Dos bancos E da facilidade de crédito Porque no momento Que tu dá facilidade de crédito Para uma pessoa Que não vai pagar o financiamento Alguém vai ter que pagar depois Porque no momento Que o governo Libera facilidade de crédito Para pessoas Que não vão conseguir pagar Hoje nós temos Mais de 50% De todo mundo Que pegou Minha Casa Minha Vida Está inadimplente Vocês sabiam disso? Todo mundo Que pegou Minha Casa Minha Vida Se não me engano 56% das pessoas Que pegaram Minha Casa Minha Vida Estão inadimplentes E esse rombo Esse rombo Entra no rabo de quem? Entra no teu rabo Porque você Depois que está Entra pegar agora Minha Casa Minha Vida Você vai ter que pagar quanto? Você vai ter que pagar Um juros muito mais alto Para compensar Aquelas pessoas Que não estão pagando Então o governo do Lula Ou qualquer governo Nesse exato momento Tinha que estar tirando O dinheiro da economia E estar fazendo Um apertamento monetário Não Eles estão colocando mais Por quê? Porque essa taxação Do aço chinês Ela ajuda quem? Ela ajuda a Gerdau Ela ajuda quem? A Novo Honor Tu acha que o Lula Olha só Pensa assim A Novo Honor A Novo Honor Aquela empreiteira A antiga Odebrecht Fazia Obras e coisas Aradas para o governo Com aço chinês Agora A Novo Honor Vai ter que comprar O aço da Gerdau Que é aqui dentro do Brasil Que é o aço mais caro Só que como o governo Imprime dinheiro Ou ele cobra imposto Para fazer obras Superfaturadas E não precisa pensar em nada Para o governo É ótimo Para o governo É ótimo A Novo Honor Comparar aço da Gerdau Para fazer obras Muito mais caras Com aço custando De 10 a 15% a mais Se as obras custar 10, 15% a mais Para o governo Isso é ótimo É mais dinheiro Para eles Aumenta o PIB Porque não é gasto É investimento Não é mesmo Então para o governo Isso aqui é ótimo Para quem está comprando Uma casa agora Mas eu faço Mas eu faço Uma aposta Para você agora Qualquer casa Qualquer imóvel Que tu olhou no passado Qualquer imóvel Que tu olhou no passado Olha agora Entra na imobiliária Da tua empresa Da tua cidade E dá uma olhada Quanto é que está Se não está 550 Se não está Até final do ano Vai para 600 Qualquer imóvel Que estava 500 pau No passado Final desse ano Vai estar 600 Só que obviamente Uma porque é inflação Porque na verdade O nosso dinheiro Corroeu Então tu vai estar Pagando mais caro Mas é aquilo lá Não aumentou A qualidade do produto Nem nada Desvalorizou Devido ao nosso dinheiro Estou desvalorizado E ainda O aço ficou mais caro Se alguém for montar Uma casa Que nem aquela agora Ela não vai pagar Mais 4 pau Meta Vai pagar 4,500 4,600 4,700 5 mil E para o governo Tudo isso é maravilhoso Porque tudo isso Aumenta o tal do PIB Tudo isso Aumenta o tal do PIB E o governo Fica maluco Porque aumentamos o PIB Viva, viva Com obras super faturadas Com aço super caro E com o pobre Endividado para o resto da vida Viva, viva, viva E com o resto do PIB Viva, viva